Música Eu gostei de viver de uma luta Como o meu rio Tão grande Lá no chão, na tua palavra Me aperfeiçoar Sei que me amas como o suor Mas não me deixas como o suor Sei que me amas como o suor Mas não me deixas como o suor Tua luz me alcançou Partando em mim A natureza do velho poder Tua luz me elevou Vivendo em mim Alcançarei A natureza do velho poder Tua luz me elevou A natureza do velho poder A natureza do velho poder A natureza do velho poder Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro Eu gostei de viver de um lado pra outro